nós vamos realizar até o final do mandato do presidente Bolsonaro mais de 100 leilões de infraestrutura. Isso é algo só no Ministério da Infraestrutura, sem contar o que virá na área do saneamento básico, na área de energia, na área do oligás. Só aqui no Ministério da Infraestrutura mais de 100 leilões. Nós vamos leiloar mais de 100 ativos. Nós dissemos ano passado que faríamos uma quantidade de leilões muito grande, fizemos nos primeiros 100 dias, a gente fez mais de 20 leilões, 27 para ser mais exato. Nós fizemos 30 leilões, ou renovação de contrato, assinamos contrato de concessão, entregramos projetos do PPI em um ano e meio. Então, isso é um dado digno de registro. Então, o Brasil tem portfólio, isso é fundamental, porque ninguém vai se animar a entrar no país, estudar o seu sistema tributário, estudar a sua regulação, estudar as suas regras para participar de um projeto, para participar de um leilão. Não, nós temos um elenco de projetos de infraestrutura. E isso é interessante, porque traz uma série de ganhos. O investidor vai poder observar, se eu ganhar o leilão dessa rodovia, mas lá na frente está vindo essa outra rodovia aqui, tem aquela outra, eu formo um sistema, eu otimizo meus custos, eu posso trabalhar com um centro de controle só, aqui tem upsides previstos, isso vai alavancar meu resultado. Então, nós temos portfólio.